E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro de uma série que eu vou tentar dar uma debulhada rápida, que é o jogo A Lenda do Herói. É o seguinte, durante a gameplay eu não vou falar muito, porque o jogo é todo cantado, então vocês vão precisar escutar o áudio do jogo, certo? Vocês não vão poder me escutar tanto, o negócio ali é realmente escutar a música, então eu não vou trocar tanta ideia. Só pra explicar, a gente vai realmente ter foco, cada vídeo eu quero passar de pelo menos dois mapas, dois ou três, tô pensando até em três mapas, né? Três fases do jogo, cada fase tá dividida em três atos, são oito fases no total, então no último vídeo ficariam dois, então vão ser três vídeos nessa série. Esse jogo que eu acho que realmente ele vai revolucionar o mercado brasileiro, por um motivo muito simples, a Lenda do Herói já tem um público muito forte, porque é dos irmãos Castro, eles revolucionaram a internet quando eles fizeram a Lenda do Herói, realmente era uma produção incrível. A gente vai começar no primeiro Castelo, Castelo das Serpeitas, que eu sei que muitos de vocês já viram, mas a gente vai dar uma sambada aqui no jogo, porque eu tô boladão. Escreve os meus casos, mano, arrebentaram quando eles fizeram, os Castro Brothers agora, né? Arrebentaram quando eles fizeram a Lenda do Herói, a canção e tal. Bom, que começa o jogo. Eu vou me apresentar, sou herói, testa a canção. Precisei pausar pra ver se eu consigo aumentar na opção. O volume, Master, dá vontade de só adiantar. Vamos pro joguinho, porque eu não sei rimar. E a princesa vou resgatar do terrível vilão Para encontrar o castelo Eu já tenho a receita Eu sei que numa missão preciso sempre seguir à direita Seja um caminho mais alto Mas nada vai me impedir Pois dou salvos de 5 metros e não me machuca ao cair Que caminho tranquilo Quase não aterido Mas só porque falei à frente vejo um inimigo Vejo duas serpentes Mas eu sigo lutando Só acho muita covardia me atacar em bando Já dizia o velho sábio que sabia lutar Não importa o quanto se bate Mas o quanto se pode aguentar As serpentes me atacam Isso me deixa confuso Se bem que elas vivem aqui E eu é que sou um intruso Vejo à frente uma estátua Parece ser armadilha Terei que usar meu escudo Se quiser seguir minha trilha Ela soltou uma flecha Só pode ser quem gostaria Até onde sei as cobras Não estudaram engenharia A placa mostra uma seta E não informa nada mais Queria ver no verso Mas não dá pra olhar atrás Sou um bravo guerreiro Mas por mais que eu tente Eu sempre me machuco Quando encosto em uma serpente Logo à minha frente Pelo abismo eu vou passar Algo muito estranho Não achei que estivesse no nível do mar Algo mais adiante Poupa a minha atenção Eis que vejo flutuando Um pedaço de chão Será que estou perdendo a sanidade Mas isso desafia As leis da gravidade Se não bastasse Vejo que está mais além Outra plataforma que voa Mas essa se move também Esse chão voando toda hora me intriga E esse abismo até me dá Um frio na barriga Bom, então beleza A hora que eles param de cantar um pouquinho Dá pra gente trocar uma ideia Mas acho que ele já vai voltar já Não, ainda não Esse jogo eu acho que ele realmente Vai ser muito importante Pro cenário brasileiro Principalmente porque Ele tem esse estilo retrô Que é uma coisa que Não pega muito aqui no Brasil É só com realmente Quem é mais das antigas Que gosta E eu acho que esse jogo Ele veio realmente Pra fortalecer esse mercado O Brasil é um produtor Incrível de games De plataforma Com muito cuidado Me movo Se der um passo em falso Terei que fazer o caminho de novo Outra vez essas flechas Maldito testado de cobra Pra passar desta armadilha Minha tensão se redobra Então realmente Eu acredito que esse jogo Vai ser muito importante Pro mercado brasileiro E ele está muito bom Está muito divertido Eu joguei já um pouco Já passei desse mapa É quase como um vício Por isso vou pular Três mãos sem ver Se é um precipício Terminamos assim Já a primeira fase do jogo O primeiro ato Cada mapa São divididos em três atos Esse ato das serpentes É bem fácil E eu estou no ato da floresta Então dali para frente É tudo novo para mim E dá para trazer um conteúdo Realmente bem legal Desse jogo bem interessante E eu estou muito empolgado Para trazer essa série Eu vou jogar até o final A lenda do herói Foi muito importante Na minha vida Como produtor de YouTube E não só na minha Dos grandes produtores do YouTube A gente viu isso aqui No começo Isso nasceram Então esse jogo sair realmente É a realização Uma realização muito legal E acho que Que é um presente Que os irmãos Castro dão Para os produtores E também para o público Não sei quanto tempo passou Foi só piscar os olhos Que tudo mudou Sei que coisas estranhas Só correm caixa cruzada Mas não estava esperando Esse céu mudar do nada Logo nessa aventura É certo pressupor Que os inimigos Ficam mais fortes Quando mudam de cor Ir para o alto Parece ser o jeito Espero que o ar Não fique raro efeito Serpentes que deixam Itens por mero capricho Que estranha a dieta Desses bichos Mesmo com dificuldades Não perco a compostura Mas essa mola me arremessando Me deixou com tortura Eu vou entrar Sem medo nesta gruta Se houver perigo Não vou fugir da luta O sol é forte O clima é muito quente Mas é só o começo Há muito chão pela frente Vejo blocos que voam Já não é mais novidade E são desrespeito As leis da gravidade Eu vou me apresentar Sou herói desta canção Mas eu já cantei isso Então não vou mais cantar não Quem deixou a bola De fogo ali eu não sei Mas esse poder Eu carregarei Pode ser complicado Mas não jogarei a toalha Suspeito que a solução Vai nasce por malha Eu sou muito esperto E resolvi a charada Só não sei como o fogo Fez a ponte descer do nada Vai que eu faço uma merda né Melhor liberar já o O checkpoint ali Manos Sua bola de fogo Uma estratégia perfeita Se encontrar outro inimigo Vou repetir a receita Cobras no caminho Não me deixou passar Enquanto pulo na mola Devo atacar Sou muito bolado né bicho Olha só vem-se Quem junta muita coragem Com habilidades circense Com as habilidades De um espadachim Eu encaro todo problema A princesa espera por mim Podem passar dias frios Ou podem passar dias quentes Eu irei atrás da princesa Sempre com unhas e dentes Beleza Então é o seguinte galera Eu tenho que esperar ele parar de cantar O jogo é cantado Por isso que eu estou muito em silêncio Para que vocês possam realmente Ter essa experiência Eu não vou focar em Eu não vou focar em pegar Objetivos secundários Eu vou focar na missão principal Se você quer o secundário Se você quer Eu realmente recomendo Que vocês comprem o jogo Ele está muito legal Ele está com preço bacana É um baita jogo De verdade Então eu realmente Recomendo horrores Vocês viram que eu acendi A primeira fornalha Nada aconteceu Essa é a segunda fornalha E aí ó Plou É legal que a música Realmente vai acompanhando O que você está fazendo no jogo Isso é muito da hora Já é a segunda vez Que eu jogo esse mapa E toda E grande parte das músicas Estão diferentes Sabe? Isso é muito legal É muito legal mesmo A gente acabou de passar Do segundo ato Do primeiro mapa A gente vai para o terceiro E já vai enfrentar o boss E aí se é nesse vídeo mesmo A gente vai para o próximo Eu realmente estou a fim De dar uma guinada aí Na campanha Para a gente tirar esse jogo Rapidinho Como eu falei Foco na main questline Enquanto vocês Se você quiser que eu pegue os extras Tal Compra o jogo Realmente recomendo Está muito bom Acho que você vai apoiar O mercado brasileiro com isso Não vou falhar Nem recuar Em nenhum instante Fechou agora Com tamanha majestade É uma coisa Dá para jogar no teclado Eu estou jogando No controle de Xbox Eu joguei no controle da Steam E funciona muito bem Esse jogo Realmente muito bem Então é um pouco melhor Que no controle da Xbox Então também fica o meu conselho aí Se tiver Steam Controller Ele também funciona bem legal O jogo está passando por updates constantes Adoro essa luz É desse mapa muito bom Eu posso encontrar a princesa em qualquer instante Olho para o céu e me espanto Como pode acontecer O céu ficou claro de novo Sem sequer anoitecer Vejam mais um item deixado pelo inimigo Achar isso normal é muito estranho Eu não consigo Essa estrutura gigante nunca me intimidará Não ajoelho do inimigo E não ligo o que ele fará Fico atento e nunca pestanejo O inimigo pode surgir num lampejo E por cima foi uma grande ideia Seria aplaudido se aqui tivesse plateia E por isso vejo uma escada A frente que está sendo vigiada Por mais uma serpente Não importa a altura Todo desafio encaro Nunca fiz exercícios Mas tenho bom preparo Encarar diversas serpentes É um trabalho duro São capazes de irritar O coração mais puro Droga ou estátua Daquelas que soltam flecha Tenho que ser muito ágil E achar uma brecha Tô muito boladão hein querido Cês viram que eu já sei até pular com escudinho Fazer esquema pra se mexer com... É, vai segurando parceiro Peraí, peraí, peraí Pulei, bola de fogo Foi Eu não acho a princesa Mas isso não me desanima Vou seguir minha busca indo cada vez mais pra cima Vejo essa cobra Como ela consegue a façanha De comer tantos barris Como se pode me banhar Essa eu não tinha ouvido não Seja inverno ou outono Eu não me canso Não tenho sono Sinto que estou ficando cada vez mais longe do solo Só não olho para cima Pra não ficar com torcicolo Vou seguir o fim Essa jornada destruicida E ela se resume praticamente a uma subida Eu já devo ter tantas serpentes nessa vida Que posso ser chamado Serpentecida Em qualquer perigo Não recuo Sempre batalho Mas fica suando escadas Canta demais Dá muito trabalho Mesmo que eu seja aprovado A todo instante Minha honra é mais forte que diamante Este bloco se move De um jeito que eu nunca vi Será que é uma armadilha Já não tenho como fugir Eu não sei aonde vai me levar É cheio trajeto circular Posso morrer Então é melhor Ficar quieto Ah não Putz que vacilo Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Nessa aventura Eu já vi que é normal E tudo o que mexe é um perigo E potencial Fuck Confiar neste bloco Até que foi uma ideia boa Mas devo ficar atento Pois o perigo ainda ecoa Algo nesse castelo Me desconforta Ele é imenso Mas não tem nenhuma porta Não vou pegar aquele negócio ali não Três daquele negocinho ali Te dão uma vida Na real Acumular dinheiro aqui pra mim Seria uma boa Porque eu tenho uma skill Pra comprar Nada nunca cessar Mas nuvem certamente Eu irei tocar Beleza, mandamos bem aqui no castelo também Eu tomei alguns hits Mas já recuperei Será que aconteceu? Ah, não conseguiu alcançar Ah Ah Mostra Ah Foda-se Vou largar essa cobra aí, mano Vou embora Pessoal Não tem como ficar trocando ideia Não tem como narrar muita gameplay Vocês estão vendo A busca não para, né? Eu acho que a experiência é isso A experiência é ouvir a música Eu quero que vocês tenham realmente essa experiência muito bem Como eu estou tendo O jogo é maravilhoso Ah E agora a gente vai enfrentar o primeiro boss Sim A Serpente Rainha E aí dali em diante A gente vai pro mapa da floresta E aí tudo fica novo de novo, beleza? Já tô nervoso, já acabou a música Agora dá pra narrar bem o gameplay Beleza A Rainha Serpente apareceu Ah, eu não dou dano nela, né? Nem adianta ficar gastando Tem que esperar a hora certa aqui Ela vai cuspir bolas de fogo pra cima A gente vai... Oh, mãe Ai Só vem, filho Aqui, ó Vem pra cima, vem pra cima Vem, vem, ó E eu agacho pra você Ih, agora ferrou Uou Vem, 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 Serpente Vem Uh, uh Agora ela solta essa bola Eu pulo e... Bum Embora a bola de fogo, amiguinha Levanta toda a torta, ó Levanta toda a torta, ó Beleza, deu pra dar uma cancerinha Bola de fogo pra cima A gente vai dar uma dibradinha Uau Foi fácil, hein, amiguinha Foi fácil Fácil Extremamente fácil Oh, 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 oh Debrei de novo Vem Opa, deixa eu recarregar o meu foguinho aqui, ó Uou Agora ela vai cair aqui Eu tenho que me afastar um pouquinho Pra não tomar hit Dessa cabeçuda Só espadada na cabeça, Alec Só vem Oh Ui, tá bravenha Tá bravenha E eu tô como aqui, ó No grau Com a minha espada pegando fogo Fire sword Uh, pensei que tinha pulado errado nessa aqui Ah, consegui Vai, cospe Cospe, amiguinha Cospe Pode cuspir a banhinha de fogo, vem Vem, vem, vem Uau Engoliu Levantou Caiu e tomou Ah, foi muito quase Vou ter que dar mais um hitzinho nela Ela vai cuspir as stripes de fogo As stripes de fogo Vem de novo, amiga Uau Vem de novo, amiga Uau Outra Uau Nem um hit, hein Da Rainha Serpente Vamos ver se eu ganho dela agora Uau Olhe a bola de fogo Caiu duro aqui nem um palito E ó Uau Uau Ah, dá bônus? Eu quero bônus Eu conquistei a... Eu peguei a conquista encantador de cobras, senhores Sim Matei sem levar nenhum hit Só vamo Castelo da cobra gigante Construído em MCX do C Da Era X Engenheiro responsável Escamone Cobras Castelo numa prisão humana Há 380 dias Sim A princesa está em outro castelo, senhores Sim Mas não vamos parar Essa cidadezinha aqui é pra comprar upgrades e coisa do tipo Eu sei que um golpe da espada tá custando 750 a mais das coisas que eu não tenho E vamo pra florestinha Essa floresta Malandro Esse bagulho é muito... É muito bicudo de vencer É muito difícil A floresta de box A... De bosque A floresta de bosque Ah, agora que eu entendi Vamos aumentar um pouquinho mais? Eu não tô ouvindo muito Eu imagino que pra vocês tá bom Mas pra mim não tá muito bom não Quero ouvir mais A minha voz é o de menos nesse vídeo Que eu travar essa floresta Não achei a princesa Procurar é o que O resto que eu preciso É tomar muito cuidado Um ataque posso levar Um cibreo revoltado Que atira pedras Pra todo lado Que atira pedras Que atira pedras Que atira pedras Que atira pedras Pulo de galho em galho Tenho muita força E olha que eu nunca malho Como consigo passar Sem direções ou portas São tantas perguntas E tão poucas respostas Esses macacinhos são chatos pra cacete E meus desafios São árvores imensas Se pudesse Dar um conselho Olhe por onde anda Pra não ralar o joelho Que a chama da esperança Nunca se apague Mesmo que eu suba Sempre em zigue-zague Tá, não tem motivo pra ir ali, né, mano Eu até tava pensando em ir, mas dane-se Eu vou embora pra cá Ah, não! Putz, vacilo Velho, isso acontece direto nesse mapa Esse mapa que eu não passei, eu fico preso na parte das canoas Vocês vão ver Mas o Marcos me deu uma dica Nessa pequena companheira Da parte das canoas Então é isso que eu vou Ah! Debrei a abelha, beleza O Simio revoltado Recarreguei ali, mas nem adiantava, né, mano? Tinha o cipó aqui Eu vou perder meu poder É subir pelos galhos Esses inimigos sempre me causam confusão Eu nunca me lembro se é abelha ou zangão Se bem que é abelha, pois tem um ferrão Ah! Saco! Beleza Uh! Metade! Boa garota Não posso reclamar Pois a vida é bem Errei Eu tinha que ter dado mais um passinho ali Vocês viram que eu soube que eu tinha errado antes de ter errado, né, mano? Tá, a primeira morte até o momento do jogo foi aqui Dá pra dar uns passinhos até mais longe ali Minha vida Minha vida Posso dizer que sou um amante da natureza Mas nada é mais importante que salvar a princesa Eu preciso me impor Conto uma outra sou Subo neste objeto Vou chamá-lo de elevador Eu não vou dar a volta pra pegar aquele negócio ali Ai! Nossa! Quase pegou em mim Nossa, precisa saber dele me pegar, véi Esse barquinho é muito cara de pau Quando eu chego do lado dele ele fica parado Como se ele não estivesse arremessando essas pedras do cacete em mim Esse bicho é muito chato, mano Passa aí do primeiro ato Ao final Beleza, então terminamos mais um primeiro ato deste mapa Uh! Foi fácil? Não foi fácil, queridos Mas foi bom, foi bom Nos demos muito bem nisso aqui Só vamos Essa aqui não é a parte difícil A parte difícil é a canoa E eu acho que não me engano Esse é o mapa da canoa E o mapa da canoa é bem difícil Piquinhos Ele é bem difícil Selva de Pantanum Selva de Pantanum Hum! Também deu pra entender Ah, f*** Tá com medo ali Eu calculei o tempo errado Boa garoto Já consegui me englobar umas maidinhas Ele show Tá Eu preciso pegar a poção de invisibilidade Já está me deixando o processo Não posso ser negativo Tenho que ser criativo E encontrar um caminho alternativo Queria apreciar a natureza Mas não vou perder o foco Devo encontrar a princesa Vejo um frasco suspeito Beleza Conseguimos descolar o elixir da invencibilidade agora Da invisibilidade Beleza Agora a gente pode atravessar as grades Lá no primeiro mapa tinha algumas grades É que eu simplesmente ignorei Porque eu não tinha o negócio Eu já sabia Eu conheci o primeiro mapa lá das serpentes Então beleza Fiquei invisível Passamos Show Vamos lá Quando eu estou invisível Eu não posso bater Ah, viadinho Ah, meu Deus do céu Eu odeio esse macaquinho, mano Nossa, que idiota que eu estou sendo, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não estou conseguindo desviar da pedra dele Eu vou ter que esperar ele arremessar Pera Beleza Agora vai Filha da mãezinha Ai, cacete Cai na lama Ai, tem o macaquinho ali em cima Eu preciso ir para a vida As músicas representam muito bem o clima do jogo também É escuro e tal É, está na hora do barquinho Mas nessa luta Minha força nunca se esgota Vejo a minha frente Muitos oponentes Usar a poção Pode ser solução Pra seguir ileso na missão Boa É agora Uh Vamos com calma, hein Ah, não pode fazer isso Tá A dica do Marcos aqui é sempre usar a poção Mas eu sei que depois dessa canoa Tem outra canoa E é aqui que eu travei Daqui pra frente eu não passei Então vamos torcer pra passar juntos isso aqui Eu realmente tenho bastante dificuldade com essa etapa do jogo Boa Beleza, vamos lá com calma Ó Isso aqui é um trabalheira Vamos lá, ó Quando ele for arremessar eu vou Beleza Hum, não deu muito certo não Ai, cacete Deixa eu me levar nesse momento Por essa correnteza Sem dúvida a destreza Não me desiludo E creio que tudo me leva em direção da princesa Ah, não Beleza Duas poções já Pra você economizar É que eu tô recuperando ali o elixir Eu tenho tipo uma mana ali Que fica embaixo do meu life Que é Tá, não precisou Beleza, ele errou Mas tudo bem Eu usei mesmo assim pra garantir Ah, não Beleza Como vem Beleza, tamo indo bem O problema é que quando eles me dão hit Eu fico Estunteado Opa, peraí Aqui eu tenho que pular pra cá Pra cá Beleza Tamo indo bem Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus A abelha, a abelha Ai Errou, errou Uh Acho que eu passei a da etapa das jangadas, mano Tô triste pela jangada Tô triste pela jangada Nossa, não é que eu estou com alguma coisa que passa a desiato Ai Ai, fuck Beleza Consegui descolar um ourinho Mano, não acredito que eu passei a da etapa da jangada, velho Vocês não estão ligados Ah, tem mais uma jangada E essa eu não conheço Primeira vez que eu chego nessa Ok Uh Esse pulo me salvou Invisível Beleza Mandamos bem Aqui vai ser um salto difícil Beleza Não acredito Vou voltar muito atrás Eu vou voltar lá na primeira jangada Esse trecho é muito chato Ai, meu Deus Vamos lá, galera Pera aí Beleza, galera Terceira jangada Só vamos Uh Tô com Quatro de mana quase Vamos se concentrar, queridos Se eu encontrar mais uma Já posso me considerar jangadeiro A abelha foi embora Agora errou o ferrão Beleza 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 Quase deu errado, mano Eu acho que consegui terminar Mano, eu passei da fase das jangadas Eu não creio Eu tô preso nisso aqui há muito tempo Terceiro mapa e chefe da floresta Que se não me engano Que se não me engano é o gorilão Que eu tinha no trailer E eu tô ansioso já Eu nunca tinha passado desse trecho das jangadas Mano Uh Foi boa Foi boa Foi boa Sofri Sofri Mas foi boa Foi boa Gostei Tô feliz Macacrópole Sério Uh Garoto Não acredito que eu passei das três jangadas O que é isso? E o meu entrar, sempre que encontro uma capa, não dá nem pra tentar resolver o papo, pois do nada ele me maltrata, nem anti-inversão primata, tem que já estava fácil demais, agora me tem um inimigo a mais, ele tem cara de resmungão, brincar com essa fera não é opção, caminhar na floresta me faz acreditar que a natureza tem algo de muito ruim, Vou ignorar, sai fora Nossa, é muita pedrinha voando Ah não Foi, passei reto Eu vou ignorar esses gorilas, mano, eles são difíceis Não me deixe intimidar por gorilas, eu anteio me com o pé no chão, mas o que me provoca admiração é como eles são bons em construção, sinto que o desafio está bem mais próximo do fim E cruzar esta mil floresta fez nascendo mais força Ah, meu Deus, escorrega, vai, 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 vai Pois a vida escolheu E não importa o que aconteça Minha luta É maior que eu Ah, olha uma nota musical, velho, fazia tempo que eu não achava a nota musical Eu estou dando uma ignorada nelas por causa da dificuldade do mapa Ai, beleza Indo nessa correnteza Indo nessa correnteza, não tenho certeza de onde eu posso sair, parar Mas não vou duvidar do meu destino Estou a traçar Nossa, quase fiz besteira ali, mano Ah, não Caraca, ali ficou muito difícil, mano Putz, ali ficou muito difícil mesmo, velho Eu comecei a escorregar em várias direções e fiquei completamente perdido Ah, mas tudo bem, eu achei um negocinho de metade aqui, vamos lá Ah, a primeira vez que eu jogo no mapa, perder uma vida ali é de boa Sinto que o desafio está bem mais próximo do fim E cruzar esta mil floresta fez nascendo mais força E sinto o corpo na cabeça Oh macaco, oh macaco, oh macaco Oh macaco E não importa o que aconteça Minha luta é maior que eu Subirei cada vez mais alto Uma beleza de uma folha Não me sinto amedrontado Desistir não é uma escolha Beleza, vamos dar um rush Beleza, vamos dar um rush Tá, já entendi O que que tem aqui, sei lá Nada Outra gente, tinha alguma coisa que eu peguei Eu nem vi que eu peguei Vamos dar aqui agora Boa Boa Desconcentra pra Toffis Passei Passei, mano Tá na hora do chefe E eu não sei como derrota ele A gente vai ter que descobrir juntos, manos Eu acho que é a hora do chefe, né Ó, macaco para de cantar E a gente vai enfrentar o chefe Eita Mestre gorila Balançou folhas, tá em cima de mim aqui Tá, ai Beleza, já entendi mais ou menos Tá, eu tenho que entender cada golpe dele Ai, ai Tá Não dá pra fazer isso de longe Ele vai pular Ai, ele ficou tonto, é agora Tá, entendi, a hora que ele vai dar o golpe eu tenho que ficar invisível Beleza, não preciso ficar batendo nele Só preciso desviar no começo Que que é isso? Ah Ah Não precisava disso Tá, entendi, é na plataforma Ai Ele tá jogando coco em mim Ele tá em cima, ele tá em cima Ai, ai, ai Droga É agora que ele vai dar o jogo de corpo eu acho É agora, é agora, ele preparou, deu o jogo de corpo, bateu, ficou zonzo Acho que agora ele vai mudar de cor se pá, hein Ih, mudou de cor Cacete, tá Vai ficar mais rápido Eu só tomei um hit por enquanto, tá de boa Coco Beleza, ele joga meio aleatoriamente os cocos Beleza, tá fácil desviar Opa Aquele ali foi muito rápido, mano Psss Ahhh Fuck Esse golpe é muito difícil defender É agora Bate no peito, bate no peito, bate no peito Bate no peito Bateu Opa Ele vem mais rápido agora Ok, mas ainda conseguiu conseguir desviar Aaaaaaah Pronto, deu uma canceira nele Beleza, conseguiu desviar bem Pulou pro canto Bate no peito, querido Bate no peito, querido Bate no peito, querido Coco, coco, coco Ai Ah Bate no peito Vamo, macacão Isso, garoto Bateu Ficou tonto, é agora Ué? Não matei? Ah, matei, garoto Caraca, tio, que da hora Caraca, derrubei uma árvore gigante ali Uh, eu não ganhei muito bônus de moeda O que não é muito bom Porque eu realmente queria ir na cidade e comprar Mas a gente conseguiu a nossa segunda habilidade Que eu acho muito importante E já liberamos o terceiro de oito mapas Que é o mapa do vulcão, galera Então, é o seguinte, jovens Eu sei que eu falei que ia passar de três mapas Mas dá pra fazer três, dois, três, dois, três, 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 bom, não sei Dá pra fazer com mais calma É o seguinte, eu vou juntar essas moedas Que faltam ali no primeiro mapa Vou vir na cidade Vou comprar um golpe novo pra espada E no próximo vídeo A gente então começa no terceiro mapa E vai talvez pro card, pro quinto Que eu acho que o vídeo já ficou muito longo Se você gostou, se você quer mais A Lenda do Herói Não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha Seu favorito, se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero vocês na próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu!